Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021 e a partir de agora você vai conferir as principais notícias que movimentam o setor do agronegócio. Reportagens, previsão do tempo, análises, atualizações de mercado, tudo isso e muito mais. Nesta edição nós vamos falar sobre o bom momento que vive o mercado de café no cenário internacional. Destaque ainda para as perspectivas de aumento da produção de milho no Rio Grande do Sul, isso com o objetivo de melhorar o fornecimento de rações para a proteína animal. Acesse o nosso portal agrolink.com.br e saiba que a produção brasileira de milho, olha só, ela deve ser recorte na safra 21-22. Além disso, os preços do grão seguem em alta no mercado interno. No setor de rações, o segmento deve fechar o ano com 85 milhões de toneladas. O sindicato da entidade projeta um crescimento de quase 5%, isso em relação ao ano passado. No amendoim, a safra terá um crescimento de mais de 13%. Em São Paulo, a plantação, durante a entre safra da cana, é bastante utilizada pelos produtores. Também há notícia no nosso portal que a produção de ovos alcançou 1 bilhão de dúzias no terceiro trimestre deste ano. E este resultado representa uma queda de quase 3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Estes alguns dos destaques do nosso portal. Vamos agora falar sobre o mercado do café. Isso porque as exportações brasileiras do grão alcançaram um novo recorte. Estes bons números foram acompanhados de perto pela repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. A receita cambial do café alcançou 5 bilhões e 400 milhões de dólares no acumulado de janeiro a novembro deste ano. O valor foi alcançado com o ingresso de 570 mil dólares no mês passado. Em termos de valores, o resultado já é 5,9% superior ao registrado no mesmo período de 2020. O resultado positivo acontece mesmo com um recuo de 10% no volume exportado. Nos 11 meses do ano, foram embarcados 36 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos, segundo os dados estatísticos do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Ccafé. O levantamento apontou que o preço médio pago pela saca é o maior desde 2017, sendo de 148 dólares por cada saca. Os resultados completos do levantamento estão no portal AgroLink. Elisa Malicheski, do portal AgroLink. Lucas, é com você. Muito obrigado pelas informações. E a gente segue falando sobre a produção de grãos, mas recortando agora o setor de rações. É que ao longo deste ano, a avicultura e também a suinocultura tiveram problemas para a aquisição de milho, produto que é essencial para a alimentação nas criações. Conforme o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, esta necessidade de o Rio Grande do Sul ampliar a produção, ela é fundamental para suprir a demanda de dois setores importantes da cadeia agrícola gaúcha. Nós estamos vivenciando um momento absolutamente diferenciado, em que está nos faltando para dois pilares econômicos e fundamentais da nossa atividade rural, que é a suinocultura e a avicultura, tanto para o Estado do Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, está nos faltando qualquer coisa em torno de 7 milhões de toneladas de milho. E por isso que estamos fortemente envolvidos e os senhores receberão notícias nossas, já estão recebendo, a respeito do nosso programa que nós vamos implementá-lo já o ano que vem, que é justamente levar soluções ao produtor rural para que ele se envolva mais e insista mais nos cereais de inverno para que o Rio Grande do Sul possa fazer duas safras, porque atualmente nós temos uma grande safra de verão e uma diminuta safra de inverno. É coisa assim, em torno de 8 milhões de hectares no verão e um milhão e pouco de hectares no inverno. E nós queremos puxar um equilíbrio nessa situação para que efetivamente possamos salvar essas duas grandes atividades econômicas que é a avicultura e a suinocultura. Este então é o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, falando sobre a produção de grãos, em específico a cultura do milho. A gente segue em frente para agora falarmos sobre o tempo. Vamos saber como fica a previsão para esta manhã de terça-feira. Gabriel Luan Rodrigues, os detalhes, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começamos com aquele nosso monitoramento das chuvas sobre todo o país. E a gente percebe que a chuva vem acontecendo em grande parte das áreas produtoras no centro-sul do Brasil, mas de maneira muito irregular. Em Minas, várias localidades no centro do estado registrou bons volumes, com acumulados superiores aos 50, 60, até mesmo alguns pontuais acima dos 100 milímetros. No Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul e Goiás também teve o registro de volumes acima dos 40 milímetros no decorrer do dia. E aquela chuva prevista para o Rio Grande do Sul aconteceu, mas de maneira muito pontual. Até o momento da gravação do nosso boletim, a estação de Passo Fundo registrou apenas 24 milímetros. Bom, e a perspectiva para hoje é de que as condições para chuvas continuem presentes, sobretudo no Brasil Central, pegando o sul do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Norte do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo até o Rio de Janeiro. Um dos sistemas que ajuda na formação das nuvens carregadas é a Alta da Bolívia, que atua justamente nesta região. No sul do país, também continuamos com as condições de chuva, sendo que essa chuva pode até mesmo ter chegado durante a madrugada desta terça, e os maiores volumes vão se concentrar no Rio Grande do Sul. Por outro lado, no Paraná, a chuva fica mais irregular. Já na região do Mato Piba e no Pará, a tendência é de um tempo mais seco e com temperaturas elevadas. Além disso, as chuvas ficam irregulares no norte do Amazonas, Roraima e norte do Mato Grosso. Bom, Lucas, infelizmente no Rio Grande do Sul a previsão indica que as instabilidades vão ter uma passagem muito rápida pelo estado, voltando à condição de tempo firme na metade oeste, já no final da terça e começo de quarta. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma ótima terça. Tudo comigo, uma ótima terça-feira a todos. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues. Nós já falamos hoje sobre o café, também destacamos o milho, agora o feijão é pauta aqui no Agrolink News. Pela primeira vez, o produto típico da mesa dos brasileiros superou as 200 mil toneladas exportadas. Esse cenário deixou alguns analistas de mercado preocupados com a possibilidade, olha só, de uma falta do produto para o mercado interno. Esta hipótese foi descartada, contudo, pelo diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi. De acordo com ele, o necessário para ampliar a oferta interna é melhorar o preço do feijão. O ciclo do feijão é um ciclo mais curto. A gente tem três safras do ano com feijão. O feijão, ele só não disparou a produção no Brasil, porque o próprio hábito brasileiro ele foi reduzido, vem reduzindo o consumo de feijão. Nós tivemos um pico em 2020 em função da pandemia, onde o auxílio emergencial ajudou as pessoas a consumirem muito mais arroz e feijão estando em casa. Mas historicamente, arroz tem caído 16% em 10 anos, feijão tem caído 13%, porque as pessoas se alimentando na rua, eles mudam os hábitos alimentares e cozinham pouco em casa. Mas se houver uma demanda internacional, onde eu desloque parte dessa produção para fora, eu tenho certeza que o estímulo de preço ao produtor, ele vai fazer da mesma forma que ele tem na carne hoje, de intensificar o processo. Hoje o feijão, de certa forma, ele cede área para o milho, até o milho terceira safra e outras culturas. Se o preço estiver remunerador, certamente o produtor vai plantar mais feijão. Só que ele precisa de ter esse estímulo, porque senão ele vai ficar no prejuízo, a conta não vai fechar. Então também não há risco de faltar feijão também nesse cenário. Este então, o Bruno Luque, diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Agora, vamos até o estado do Paraná, é que recentemente foi inaugurada a Rede de Inovação para o Agronegócio no Oeste Paranense. E o repórter Sérgio Pastor nos conta os detalhes. Foi inaugurada na quinta-feira, em Toledo, no Paraná, a Rede de Inovação para a Agropecuária do Oeste do Paraná, com foco em possibilitar a criação de ferramentas tecnológicas que impulsionam a produtividade e fomentam a criação de startups e o desenvolvimento de pesquisas nos parques tecnológicos e nas universidades oestinas. A rede é formada por um ecossistema entre entidades públicas e privadas, universidades, produtores rurais, empresas do setor, profissionais e entidades de classe, em prol do desenvolvimento local. Essa é a definição das redes de inovação para o agronegócio no Brasil, que somam agendas de governança para o crescimento do agro. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, parabenizou a região e destacou a parceria regional para a formação de ecossistemas inovadores. Sabemos que a tecnologia e a inovação são fatores transformadores e nosso agro vem transformando o nosso país de norte a sul, com muita ciência, com muita produtividade e sustentabilidade. Temos cada vez mais engajamento no setor produtivo, na nossa agroindústria. E na região temos um excelente alinhamento com a academia e também com o nosso sempre parceiro A rede de Toledo é a terceira inaugurada no país. Outras duas regiões já receberam reconhecimento. Londrina, também no Paraná, teve a sua inaugurada em 2019 e o Cerrado Mineiro na última semana. Neste ecossistema, o Ministério da Agricultura constrói uma estratégia que leva em conta as particularidades de cada região, privilegia o arranjo local existente, promove trocas com regiões mais maduras e busca diagnosticar pontos de melhoria e potencialidades de cada localidade. Para consolidar as informações sobre as redes de inovação para o agro e seus componentes, será lançado, no início de 2022, o portal AgraHub Brasil. Uma página online no Ministério da Agricultura, dedicada a consolidar informações sobre as principais iniciativas de inovação aberta do Ministério, levando conhecimento a todos os elos do agro que atuam para a inovação acontecer. De Brasília, Sérgio Pastor. Muito obrigado pelas informações. Vamos agora aos indicadores econômicos. Falamos bastante do milho nesta edição. Então, vamos atualizar os preços do milho nesta terça-feira. Saca Minas Gerais, R$ 84,00. Em Alta Mogiana, também no estado de São Paulo, R$ 87,00. Este é o indicador do milho abrindo as negociações nesta terça-feira aqui no mercado interno. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!